Toda a verdade. Luiz, Luiz. O que foi? Você e eu temos que conversar. Se não for sobre o projeto da Ilha Mulheres, eu não tenho o menor interesse em tal... Luiz, espera, por favor. Luiz, me escuta. O seu pai é Genaro Duarte, o dono da construtora mexicana? É, é sim. Mas por que me perguntou isso? Seus pais estão caçados há muito tempo? Heitor, eu já falei que você e eu não podemos ter nem sequer uma relação de trabalho. Eu não estou entendendo esse seu interesse repentino pela minha família e pela minha vida. Heitor, o que houve? Heitor. Que amor, que carinho. Que coisa mais linda. Ele comprou. Oi. Ele sabe o que o Heitor me disse? Gente, que amor, Xuxa. É que você faz carinho nele, meu amor. Olha. Está fazendo carinho no Fábio Júnior, linda. Meus amores. Sabia que ela sempre foi em dor na casa de campo? Mas você me disse que ele foi pra lá justamente pra se afastar dela. É, mas eu não sei. É, mas eu não sei.